Ao que tudo indica, a nova atualização deve chegar amanhã ou no máximo na quarta-feira. Muita coisa vai mudar, mas uma coisa em especial pode fazer com que você saia perdendo. Então presta atenção, meus amigos, preste atenção. Esse vídeo é o mais importante dessa atualização, então assiste esse vídeo, manda para os seus amigos porque eles precisam saber dessa informação aqui. E depois, se você não fizer o que eu falei, não vem reclamar comigo dizendo que eu não avisei porque eu estou avisando agora, é importante. Fala, filhotes! Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e estou de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. Mais uma vez aqui no aplicativo de desenvolvedor, gentilmente cedido pela Supercell para trazer a nova atualização em antecipado para vocês. Muitas coisas vão mudar, mas a gente tem um ponto que é um ponto importante, é um ponto na economia do game e que você, se não fizer o que eu vou explicar nesse vídeo aqui, pode sair perdendo. Então fica até o final desse vídeo para você entender tudo. Vamos lá! Primeiro, um contexto geral sobre o que eu preciso falar. Supercell substituirá os atuais pontos estelares por blingues e a proporção dessa substituição é 10 para 1. Ou seja, se atualmente você tiver mil pontos estelares, após a atualização, esses mil pontos estelares se transformarão em 100 blingues. Se você tiver 10 mil pontos estelares, mil blingues. Se você tiver 100 mil pontos estelares, 10 mil blingues, beleza? 10 para 1 é a proporção dessa substituição que vai acontecer assim que a atualização chegar. E como eu disse para vocês, deve chegar ou na terça ou na quarta-feira, beleza? O limite de blingues, rapaziada, é exatamente este aqui que vocês estão vendo. Olha só, com o bling você pode comprar visuais, reações, sprays e ícones de jogador. Obtenha blingues no Brawl Pass com reajuste de troféus na Liga Estelar e ao subir a classe dos Brawlers. O máximo que você pode ter de blingues na sua conta é 7 mil. Ah, Vinho, eu tenho 200 mil pontos estelares, eu vou perder os blingues? Não, calma. Se você tem mais de 70 mil pontos estelares, a conversão ainda vai servir de 10 para 1. Se você tiver 100 mil pontos estelares, a conversão vai te dar 10 mil blingues. Só que você não vai poder ganhar blingues até você gastar essa quantidade que é excelente. Você só vai conseguir ganhar blingues quando você tiver menos de 7 mil blingues. Então, o máximo é 7 mil blingues. A única exceção é essa conversão inicial, que todo mundo que tiver mais de 70 mil vai receber exatamente aquilo que tem direito. Proporção de 10 para 1. Até aqui, tudo bem, tudo ok. Como eu acabei de falar, você consegue blingues no Brawl Pass, na Liga Estelar, subindo o troféu de 20 Brawlers no máximo por temporada, acima, obviamente, dos 500 troféus. Nós temos 68 Brawlers atualmente com os dois novos Brawlers, né? Então, você só vai ganhar blingues pelos 20 Brawlers com mais troféus acima dos 500. Além das missões, obviamente, desafios e presentes diários. Também nós teremos blingues nos presentes diários. Pode ser que tenha até blingues com relação àquele sorte grande lá, beleza? Mas a gente não sabe ainda, a gente vai ver se isso acontecer. Eu mostro para vocês. Vamos lá. Ao contrário dos pontos estelares, que só serviam para comprar skins estelares, os blingues servirão para comprar quase todos os itens cosméticos do jogo. Exceto as skins de raridade mítica, que são essas que vocês estão vendo. Brock, Zeus, Naniaris e Tiki Cerbero. Skins de 149 gemas. E as skins de raridade lendária, que são estas aqui que vocês estão vendo, que custam, obviamente, 299 gemas. Você não consegue comprar skins míticas e skins lendárias com blingues, beleza? Até aqui tudo bem também, nada de novidade. Os blingues serão uma moeda muito chamativa e muito interessante do ponto de vista de quem é free to play, ou seja, quem não gasta dinheiro no jogo, pois, se forem jogadores ativos, eles poderão conseguir, pelo menos num ano, umas 8 skins de 149 gemas totalmente de graça. E como essa nova moeda mexe diretamente com a economia do game e, principalmente, com a forma de faturamento da Supercell, até porque, se ela deu 8 skins no ano de graça, ela deixou de ganhar dinheiro. O pessoal deixou de comprar essas skins, então, ela deixou de faturar. Então, mexe diretamente com o faturamento da Supercell. Afinal, se foi de graça, a Supercell não gerou lucro. Por isso, eles diminuíram a quantidade de blingues que você pode ganhar com relação ao que já ganhava de pontos estelares. E é exatamente por isso que a gente não vai conseguir ganhar blingues por todos os brawlers acima dos 500 troféus. Apenas para os 20 brawlers com mais troféus acima dos 500. Imagina só, a Supercell e a falência com relação aos pushers do game, beleza? Mas, Vinhão, até agora eu não entendi o que eu vou sair perdendo com relação aos blingues. Se liga só, estamos aqui no Brawl Stars, aí beleza. Nós temos aqui várias skins de 49 gemas, inclusive, se você quiser comprá-las, elas só estarão por 49 gemas até a atualização. Depois da atualização, elas passaram a custar 79 gemas. Então, se for comprar essas skins aqui, utiliza o código VINHO porque você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração, beleza? Chegamos aqui nas skins de pontos estelares. Olha só, tem várias skins legais aqui. E eu tenho uma skin específica que eu quero mostrar para vocês. Bovespa. O Bovespa está aqui pelo custo de 25 mil pontos estelares. Vamos dar uma olhada lá no aplicativo de desenvolvedor? Aqui no aplicativo de desenvolvedor, a gente consegue encontrar o Bovespa. Aqui, cadê Bovespa? Nós temos aqui Liga Estelar e nós temos as skins da Liga Estelar. Eu vou clicar no Bovespa aqui para a gente dar uma olhada como que está a relação de preço dele. Olha só, o Bovespa vai ser comprado por 5 mil blingues. Vamos voltar aqui no Brawl Stars para ver aqui que tem alguma coisa errada nesse cálculo. O Bovespa custa 25 mil aqui e custa 5 mil lá. Supondo que eu tivesse 25 mil pontos estelares, o que vale a pena eu fazer? Comprar a skin do Bovespa agora por pontos estelares? Ou esperar a nova atualização chegar, convertendo os meus pontos estelares em blingues para aí sim comprar? O que vale mais a pena? Bem simples, rapaziada. No começo do vídeo eu falei da proporção. Se você tiver 25 mil pontos estelares, esses pontos estelares proporção 10 para 1 se transformarão em 2.500 blingues. Claramente te impossibilitando de comprar a mesma skin. É simples, rapaziada. É simples. Quando a nova atualização chegar e a conversão dos pontos estelares em blingues acontecer, as skins estelares custarão o dobro. Com relação às skins estelares, eu acho que deveria ter ali um ajuste de preço. Mas ela fez isso exatamente porque agora com os blingues você consegue comprar qualquer skin do jogo. Então tem que ser um pouco mais difícil de você comprar. E a Supercell não está errada nisso não, porque agora com os blingues você consegue comprar qualquer tipo de skin, exceto míticas e lendárias. E como as skins têm raridade, a skin aqui é uma skin épica. Por isso ela custa esse valor aqui, né? Então a Supercell fez esse joguinho para equilibrar. Então assim, rapaziada. A dica é clara, a regra é uma só. Se você tem alguma skin que você quer só um pouquinho, você não precisa querer muito essa skin não, cara. Só um pouquinho. Se você quiser só um pouquinho, alguma skin estelar que estiver na sua loja, compre. Porque essa skin vai custar o dobro com relação à proporção de 10 para 1 para os blingues depois da atualização. Compra. Então se tiver alguma skin, se tem pontos estelares, tiver alguma skin que você quer, compra. Porque elas vão custar mais caro depois da atualização. É isso, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí. Fui.